Aqui no estúdio da Onda Oeste, o Hernani Melo. Hernani, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Edgar, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Hernani, no último domingo, 4 de junho, foi realizado o Campeonato Mineiro de Karatê na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os atletas da sua academia, Academia Coriucã, do professor piuiense Hernani Melo, conquistaram 19 medalhas e também a 13ª posição na classificação final. Foi isso? Exatamente, isso. Resultado muito bom, né? Expressivo, né? O evento que contou com mais de 1.200 inscrições, né? Nós tivemos uma comissão de 93 pessoas da cidade de Piuí, dessa comissão sendo 32 atletas, 4 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze. No final do evento, nós conseguimos a 13ª colocação, em torno de 80 clubes participantes do evento. Realmente é uma colocação expressiva. Certo. Hernani, e daqui pra frente? Esse é o Campeonato Mineiro, né? E tem alguma seletiva agora pra outra etapa? Exato. Primeiro acontecem as etapas estaduais, uma delas foi a equipe em Piuí, bem no início do ano, e que classificaram os atletas pra essa final em Uberlândia. Agora tudo começa novamente a nível nacional, né? As etapas, aliás, as etapas já começaram a nível nacional, né? Nós temos aí mais três, quatro etapas, né? Que é uma etapa agora em Goiânia, já no próximo domingo, sei se domingo agora no próximo, né? Em Goiânia, depois é a etapa de São Paulo, etapa do Espírito Santo, e tem mais uma etapa em aberto ainda pra ser realizado, né? E, posteriormente, os atletas que estarão classificados nessas etapas farão a final do Campeonato Brasileiro. Certo. No geral, como que você avaliou aí o desempenho dos seus alunos? Olha, já tem um tempo que nós estamos buscando a ajuda, a colaboração de outros profissionais, tanto da área da psicologia, da área dos profissionais da área da educação física, né? Então, nós temos vários atletas já que têm o seu personal, que já fazem um trabalho de pilates específicos, que fazem o trabalho aí com psicólogos, né? A psicologia esportiva, enfim. Então, hoje, pra você se destacar, pra você sair na frente, você já tem que multidisciplinar, né? Hoje, eu sou simplesmente o técnico, né? Então, é bacana ver esse crescimento, essa evolução dos atletas, com a ajuda de diversos profissionais que a gente já vem buscando há um tempo. Bem, e ajuda também dos pais, incentivo, né? Que você disse aí, que nós conversávamos aqui, que além dos 32 atletas, né? Exato. E o complemento aí pra dar 90 e poucos, foram pais, acompanhantes, pessoas que estavam ali incentivando, né? Exatamente. É fundamental. É como você mandar um filho pra escola e não acompanhar, ou você mandar o seu filho pra escola e olhar as notas, olhar o comportamento, olhar a disciplina, né? Cuidar do seu filho, né? Fazer esse acompanhamento. A mesma coisa é o esporte. Se os pais realmente não se envolvem, não se dedicam junto com o seu filho, não vai muito longe, né? Fica mais complicado. Tá. Eu acho importante a gente comentar também e ter o seu posicionamento sobre isso, que além da questão da luta, da arte, né? Do... da luta, trabalha também as questões da disciplina, né? Disciplina, uma série de valores dentro do Karatê. Exatamente. São três pilares, né? O Karatê esportivo, o Karatê marcial e o Karatê educacional. Nesses três pilares você encontra o conjunto, né? A marcialidade seria a defesa pessoal, né? A parte esportiva aí, que é a vitrine, né? É o que provoca o encantamento, né? O deslumbramento, o interesse, o gosto, né? E essa parte educacional é a parte do comportamento, da disciplina, da boa educação. Então, é baseado nesse tripé que você vai construindo, você vai edificando, né? Vai solidificando a construção de um atleta e, naturalmente, uma pessoa melhor, né? Para que ela dê bons frutos, tanto no esporte quanto na vida social. Tá certo. E agora, o próximo campeonato já tem aí? Data? Alguma coisa? Já. Ah, é, sem ser nesse domingo, agora já é no próximo etapa de Goiânia. Nós vamos com equipe pequena para Goiânia, né? Porque hoje tem outras etapas, então cada um dos pais optaram por uma etapa, né? Uma equipe vai para Goiânia, outra vai para São Paulo e outra vai para o Espírito Santo. E agora é a luta para a gente tentar, né? Vai afunilando cada vez mais, né? E ver quantos atletas que a gente consegue colocar na final do Brasileiro. Que ótimo. A gente fica muito feliz com isso, pelo seu trabalho, principalmente, e por levar o nome de Piuí Brasil afora e incentivar essa garotada aí a fazer esse trabalho maravilhoso. Mais alguma informação que você acha importante? Não, é só agradecer, né? Agradecer aos pais, agradecer toda a equipe que esteve conosco neste evento e, principalmente, a vocês da mídia, que sempre têm aberto as portas e mostrado o trabalho que nós estamos fazendo. Isso é muito importante, não só para o Karatê, mas para todas as modalidades. Sempre eu venho aqui e sempre digo, o esporte, ele transforma vidas, né? E ele é muito importante e esse apoio, esse incentivo e essa abertura que vocês dão para os profissionais do esporte em geral. Tá certo, Hernando. Conte sempre com a gente. Estamos aqui à disposição. Sucesso para vocês, para a sua equipe, nessa etapa lá em Goiás? Goiânia, Goiânia. Sucesso para vocês, vai dar tudo certo e depois volte aqui trazendo os resultados para nós. Com certeza, nós que agradecemos. Muito obrigado. Um abraço, boa tarde. Boa tarde.